Não voltou, nem o menino ela levou, ligou um tal de personal, eu tô até passando mal. Será que eu vou berrar? Vai, vai. 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 Saiu de pop, saia curta. Traição não me assusta. Nem levou um celular. E como é que eu vou ligar? Será que eu vou berrar? Vai, vai. 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 E onde tem bola, tem jogo? Eu nem sei onde ela foi E em mané cara de boi Será que eu vou berrar? Ela saiu e não voltou Nem um menino ela levou Ligou um tal de personal Eu tô até passando mal Será que eu vou berrar? Vai, vai 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 Saiu de pop, saia curta Traição não me assusta Nem levou um celular E como é que eu vou ligar? Será que eu vou berrar? Vai, vai 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 Se tem fumaça, tem fogo Fica preocupado E onde tem bola?